O risco não está maior agora, só que o risco também não está menor agora. A gente tem uma elucubração de que o risco está menor agora, por quê? Porque o preço está mais baixo agora, faz sentido. Mas nunca esquece de que pode cair mais 90%, certo? É justamente por isso que a gente sempre se expõe de uma maneira agnóstica. Agnóstica, independente se a bolsa subir ou cair, a gente vai lucrar. Por quê? Porque a gente entende que o risco está em todos os cantos, em todos os lugares. Recomendo fortemente você ler esse livro, tá? Esse livro aqui, A Lógica do Cisne Negro. Poucos são os livros que eu recomendo sobre finanças, sobre investimentos. Esse aqui é um deles, tá? E foca sempre na tua exposição aos investimentos. Não em querer chutar o que vai bombar daqui para frente. Se tu ficar chutando o que vai bombar daqui para frente, tu vai correr o risco de ter uma queda de 50%. Poxa, vale a pena investir em ações agora? A todo momento vale a pena. Vale a pena eu investir em dólar agora? A todo momento vale a pena. Vale a pena eu investir em ouro agora? A todo momento vale a pena. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecendo. Essencialmente, eu não consigo perder o futuro. Por isso, eu tenho que me preparar para qualquer cenário. Eu tenho que colocar a minha armadura, tenho que preparar a minha carteira de investimentos, preparar a minha magar para eu realmente enfrentar os próximos dias. Porque os próximos dias podem ser de tranquilidade ou de montanha russa.